E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rafa E hoje galera, ainda trazendo aqui o download do Minecraft 0.13.0 Build 2 Link na descrição pra vocês baixarem Não adicionou nada, é só corrigir o bugs Então, junto na descrição vai ter também o canal onde eu peguei o link pra vocês baixarem Então é isso, se gostou, deixa o seu like Compartilha, adicione os favoritos E se inscreve no canal pra não ficar de fora Então é isso galera